Este acidente aconteceu por volta das 6 horas e 30 minutos da manhã de hoje na PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. A colisão foi entre uma Hilux e um Prisma. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados e socorreram dois ocupantes do Prisma, que ficaram feridos neste acidente. Eles foram encaminhados para casa hospitalar. Na Hilux, ninguém ficou ferido. Danos em ambos os veículos.